É isso aí gente, estamos de volta, né? Eu quero convidar você a participar comigo também lá no facebook.com barro de área de Terezópolis. Já tô com um monte de participação aqui, daqui a pouco eu passo pra vocês, né? Afinal de contas, às vezes não dá tempo de ler todas elas, mas a gente tenta ao máximo aí, né? Falar das participações. Tem muita gente aí perguntando com relação ao cerveja, que começa agora nesse fim de semana. Começa amanhã, na verdade, amanhã, sábado e domingo. Fim de semana inteiro dedicado aí à cultura cervejeira na nossa cidade. Tem lá na Praça Olímpica também a Ocupação Cultural, né? Promovida lá através da Orquestra Sinfônica Petrobras e também ao Coro da Primeira Igreja Batistas, que estarão se apresentando no sábado e no domingo, complementando aí este fim de semana festivo na região central da cidade. Enfim, tem muito evento, você pode ficar ligadinho também lá na nossa fanpage, que tá tudo lá discriminado. Assim como também no nosso portal, no netdiario.com.br. Bom, o nosso assunto agora, gente, é um assunto que tem sido muito discutido nos últimos anos, mas pouca gente ainda conhece, né? De fato, e entende o que quer dizer, né? Você, com certeza, já ouviu falar da logosofia, mas ficou aquela dúvida ainda, né? O que é, de que se trata, né? Como é que se pensa essa forma chamada logosofia. Eu tô com dois convidados aqui especiais que vão me explicar, né? Pra mim, pra você que tá em casa também, o que é a logosofia. Hoje é a grande pergunta, né, Cléria? Vocês realmente começam sempre as discussões explicando o que é, na verdade, a logosofia, né? O Marcieli tá aqui também pra falar um pouco, porque nós teremos aí uma inauguração de um espaço novo aqui na cidade, né? Pra ciência, é muito bacana, né? É um novo passo, né, da logosofia na cidade, né, Cléria? E eu queria começar perguntando a vocês justamente isso, né? O que é a logosofia? Que é o tema, inclusive, que tá na capa, né, do site da logosofia. Bom dia, pra ver o que tá aqui. Peraí, deixa eu ver aqui só se tá... Ah, acaba de desligar. Agora sim, agora tá ligado. Bom dia. É um prazer sempre estar aqui com vocês, dando atenção pra toda essa questão de cultura, né, que a gente precisa tanto. Claro. Elementos inovadores aí pra nossa sociedade e pra nossa vida. Então, a logosofia, primeiramente falando o que é a logosofia, é uma ciência que... O que ela tem de diferente, essa ciência, né? Ela tem um método em prol de um melhoramento do ser humano, dos aspectos mentais, psicológicos, comportamentais, né? Então, esse método, que ele difere de outros, né, é que ele ensina justamente as nossas limitações. Ele ensina como a gente deve superar essas nossas limitações, hoje em dia, numa sociedade que tá em carência, né, de tantos valores morais e éticos que a gente tem da nossa convivência... Exemplos fartos, né, nos mais variados. Exatamente. Em vários âmbitos, né? É, exatamente. Começar primeiro dentro de casa. Claro. A gente tem que começar, que eu acho que é ali que começa a gente ter o nosso princípio, a nossa essência, e aí vai se estendendo pra própria sociedade, pro convívio na escola, no trabalho, e que a gente tem notícias ruins na política, né? Então, isso, na verdade, é uma falência desses valores humanos, né? Então, a logosofia, ela vem... é uma ciência nova, tem 87 anos, começou em 1930, pelo criador da logosofia, que é Carlos Bernardo Pecote, ele criou a logosofia na Argentina. Então, 87 anos, isso é pouco tempo, né? É, relativamente nova. Relativo a outras ciências e outros métodos, é uma ciência relativamente nova. E o que é inovador, justamente isso, que esse método, ele ensina, ele orienta a pessoa a como melhorar esses aspectos. Por exemplo, algumas coisas que nos atrapalham, a impaciência, a intolerância, a falta de respeito, né? A individualidade. Então, essas questões, a logosofia, com o método, ela dá esse elemento de subsídio para que a gente possa superar essas nossas deficiências psicológicas e comportamentais, né? E para isso, é onde a gente aplica esse método, né? Até a própria bibliografia logosófica, onde o site que você daqui a pouco vai dar, com certeza... Está mostrando aí, inclusive, daqui a pouco a gente bota na tela aí para você acompanhar comigo, né? Que é o logosofia.org.br, que tem, inclusive, lá, você está vendo aí na tela, está vendo? Tem o download dos livros, é muito bacana, né? Um espaço bem completo. Então, é exatamente, aí você pode estar encontrando aí na nossa bibliografia, onde tem a logosofia, as unidades, tem no mundo todo, tem hoje em dia, no mundo todo tem a logosofia, vários países, né? Aqui na América do Sul, América Latina toda, América do Norte, Europa, está bem espalhado. E aqui a gente está muito feliz por estar inaugurando uma sala, né? A Clélia depois vai falar sobre isso. Então, vou voltar um pouquinho para continuar falando o que é a logosofia, para a pessoa entender um pouquinho, para se atrair por essa questão, né? Então, onde se estuda isso? Aí vem a questão da fundação logosófica, que é o local onde a gente estuda, né? Então, esse método logosófico também, o Carlos Bernardo Pecote, que é um pensador, um escritor, um pedagogo, né? Então, ele criou também a pedagogia logosófica, onde ele desenvolve também a parte educativa, desde a base da infância até a parte adulta. Então, assim, o que é a logosofia tem um público-alvo? É bem extenso, desde a formação da criança até o adulto. O que eu acho que cabe para quem busca querer melhorar, querer evoluir como pessoa, né? Os aspectos que tão atrapalham o nosso avanço como ser humano, que é bom empreendimento, que eu acho que a gente fala tanto de empreendedorismo hoje, né? De inovação. Então, a logosofia, ela empreende a vida humana, ela empreende a nossa própria vida, como ser melhor, inovando nesse aspecto com o método, né? Então, a fundação é o local onde a gente estuda. Então, aqui a gente está inaugurando uma sala, a Clélia depois vai falar sobre isso aí. É, a inauguração, né, Clélia, acontece no dia 29, né? Isso. Mas antes a gente tem um evento aí também, que é uma palestra, né? Que você queria convidar o pessoal, que acontece agora já no dia 22, não é isso? Isso. Também dando bom dia, né, a todos os telespectadores e a satisfação de estar aqui outra vez. A gente já veio algumas vezes no passado. Mas essa inauguração é muitíssimo importante aqui para nós, porque, pela primeira vez, né, depois de todo ano, né, já atuando aqui na cidade, em vários endereços, agora nosso endereço é próprio. Muito legal. E é uma festa para nós, porque a gente sente que realmente a nossa comunidade merece ter esse espaço. E é um espaço gratuito, os cursos são gratuitos, quem tiver interessado de conhecer mais sobre a logosofia, é só ir lá no nosso endereço, que atualmente é no... Atualmente e para muitos anos, porque nós pretendemos crescer. Com certeza, né? E vamos ter uma escola, como tem no Rio de Janeiro, como tem em Brasília, somos sete escolas de educação infantil e adolescente, por causa da pedagogia que o Marciélio acabou de falar, que é uma proposta muito interessante, que não cabe falar aqui agora. Mas é no edifício Átrio, aquele que foi recém finalizado, né, na Avenida Feliciano Sodré, 300, e a sala é a sala 116. Bem, o telefone nosso, para quem tiver, assim, interesse de mais informações, é 2643-7295. Então, ligando lá, já vai ter essas informações. É, estou falando mais pausadamente, vou repetir. Para o pessoal, né, gravar qualquer coisa, já grava aí. Para os interessados, né, 2643-7295. E você falou sobre a inauguração. A inauguração vai reunir estudantes de logosofia, porque lá na fundação, nessa escola, não há professores. São todos investigadores logosóficos. Por quê? Porque a investigação da própria vida, cada um é um. Então, só existe um Anderson. É, é verdade. Não no universo, como só existe um Marciélio e uma Clélia. Então, essa investigação, ela se estende ao longo de toda a vida. Não é um curso com tempo determinado. Você assiste, você pode se ligar à fundação, como pessoas interessadas em assistir a essas palestras mensais. A partir de agora, teremos palestras mensais, temáticas. E já vou falar o tema da próxima. São os poderes que possuímos e não conhecemos. Quantos poderes nós temos que estão latentes, que estão em potencial. Vou dar um exemplo, só para dar um gostinho do que vai ser a palestra. O poder de adaptação. Sim. É um grande poder, que é uma lei universal. As espécies vêm se adaptando ao longo dos séculos. E na nossa vida, nos anos da nossa vida, quantas adaptações nós passamos? Da infância para a adolescência, da adolescência para a maturidade, da maturidade para a terceira idade, que eu estou entrando. Então, é uma adaptação. E quando a gente se resiste às mudanças, quanto sofrimento. Então, esse poder é um dos assuntos estudados na logosofia. Vou dar outro exemplo de outro poder. Outro exemplo, sem problema. Poder de criar. Poxa, que impressionante. E somos um dos povos mais criativos que existem no planeta. O brasileiro tem essa marca. Isso. O poder de criar, meus amigos, é uma coisa fantástica. Você tem, por exemplo, como vou pegar o gancho do Marciélio. Ele falou de certos defeitos que a gente carrega, nem sabe por quê. Nasceu com eles. Ser desorganizado, por exemplo. Eu queria tanto ser mais organizado. A gente não fala assim. Eu queria tanto ser mais paciente. Eu queria tanto ser mais tolerante. E um dos poderes é de criar uma nova condição psicológica. Você é com você mesmo. Como? Aí é o desafio. Então, ele já falou... E tem os métodos, né? Tem os métodos. Exatamente. Tem esse método que a própria pessoa trabalha consigo mesmo. Ninguém vai falar para você o que você vai fazer. O bacana de tudo isso, né, gente? É claro que a gente poderia aqui falar muito tempo ainda sobre logosofia. Infelizmente, o tempo de televisão é curto, né? O bacana é você conhecer, né? Eu acho que isso é importante, né, Marcelo? É ir participar das reuniões lá, conhecer um pouco dessa metodologia, entender um pouco mais. Por mais que a gente explique aqui, o bacana é você estar lá participando, conhecendo as pessoas, né, Clélio? E a gente está agora com um espaço novo, próprio, né, que vai ser inaugurado nas próximas semanas. Então, é uma grande oportunidade, né, para a gente conhecer um pouco mais, né, Marcelo? Quem quiser conhecer, vai ser um prazer de fazer uma visita no dia 22. Ou qualquer dia também, pode ligar para lá. Ligar, marcar. Bater um papo para respirar esse ar que a gente precisa, esse oxigênio de renovação, né? De renovação, exatamente. Tanta, assim, dificuldade, a gente às vezes quer procurar alguma coisa e não tem. Então, às vezes tem do nosso lado e a gente não está enxergando. Então, a gente está dando essa oportunidade, quem quiser, não tem idade, não tem limitação de nada. Basta você querer melhorar e querer respirar o oxigênio das virtudes, né, que é o que a gente está desenvolvendo. Legal, muito bacana. É só um minutinho, o horário da palestra. Ah, claro, é importante. Às 22h às 16h30, nesse endereço que nós já falamos. Legal, que aqui não é difícil o ato, né? Gente, obrigado pela participação de vocês. Parabéns, né, pela nova sede, por essa conquista bacana, né, para a fundação. E boa sorte no trabalho de vocês. E nós agradecemos a sua gentileza e a sua simpatia de nos receber aqui. Muito obrigado. E estamos às ordens também para qualquer assunto, assim, ligado à série de temas que a Logosofia trata. Legal, bacana. Caso você nos convide, estaremos sempre dispostos a estar aqui. Muito obrigado, obrigado. Obrigado e bom dia para todos. Bom dia para vocês. Obrigado. E para você que está aí, ó, não acabou ainda não, gente. Tem muita coisa ainda pela frente. Pastor Tiago já está aqui. Vamos bater aquele papo importante que nós temos. Vanderlei Pérez também. Hoje separou umas fotos muito bacanas que eu tenho certeza absoluta que vocês vão gostar muito. Então, ó, intervalo comercial rapidinho. Já, já a gente está de volta. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda por Sônia Ruberti